Apreocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Quem é sacias, que prefeito, quem chama de eu Eu chamo de escolha Quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como o ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa de cê ter traído E cê ter mentido E cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído E cê ter mentido E cê ser um bosta Já que cê não quer sair como o ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa Apreocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Quem é sacias, que prefeito, quem chama de eu Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como o ruim da história Então fala aí Então fala aí E a culpa é nossa de cê ter traído E cê ter mentido E cê ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído E cê ter mentido E cê ser um bosta E já que cê não quer sair como o ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa Abração pra galerinha do Oriente Barra da Alcântara Vase Grande Piauí Comidação, presa, batalhão dos corações Barra da Alcântara